Fala senhoras e senhores, de novo na floresta ai, subindo ai com uma derrubada, esse lugar aqui ele é engraçado que aqui para trás da máquina tinha uns 30 metros, eu subi não tinha fileira, e aqui ele já dá na fileira, já fica bom trabalhar eu não sei o que que aconteceu uns 25 anos atrás ai, 20 sei lá, quando fizeram o plantio ai mas ficou meio embaralhado ai daí um pouco complicado, na verdade aqui, a empresa vai fazer uns, vai fazer 3 anos acho que foi comprado essa máquina ai agora que está sendo, estão arrumando na verdade, os desbastes ai, vai ficar bom para colher ai na, depois que cortar essa daqui, próximo né, próximo espaço já vai dar de, para começar ele bem certinho e dai os próximos espaço só alegria né, ai só vai entrar pela fila ai, tirar né, talvez fazer uma, talvez fazer uma, quinta, sexta, talvez uma, uma sexta, sétima linha ai, comer nos vasos, ai depois, dá para fazer mais uma fila no meio ou, pegar e, pelo menos na fila na fila, sei lá, vai ficar bom para o próximo operador ai daqui uns 30 anos ai, 30 anos, 30 anos, estou louquendo, olha aqui uns 13 anos, por ai, já vai, primeiro desbaste no outro que vai estar plantado ai, talvez seja eu ainda né, espero que seja, 13 anos não é mano, já estou com 8 anos de operação, nossa como operador ai, passa né, passa essa máquina, como ela é leve, se ela não ficar bem posicionada, se ela ficar em falsa ai, ela, quase te joga de cima, o banco dela também é, não é a arte, nada de reclamação né, de conforto Max, está show de bola assim, mas ai se ela fosse a Arler, absorvia um pouco, mais né, um pouco mais, mas está show de bola assim, tem vontade de aprender, máquinas florestais ai, Principalmente é o cabeçota, né? Cara, chovendo vaga aí, salário top. Por aí o pessoal quer... Quer experiência, né? Mas eu falo assim, ó... Corram atrás, né? Acha uma máquina aí para prender colega, sei lá... Que possa te dar uma força aí para tu prender, né? Seja uns 15 minutos por dia aí, meia hora, sei lá, na hora do almoço, né? Show de bola, salário top também. Não precisa arrepender. Também não fica rico, né? O salário é bom, mas não é para enricar. Mas se comparar com o salário... Salário aí de... A maioria, né? De comércio aí, essas coisas aí... Claro, não é todos, né? Estou pegando uma base, hein? O salário... Salário... Vixe... Vamos comparar. Tem que gostar. Tem que... Tem que... Tem vontade... Tem preguiça de acordar cedo. Frio... Frio... Chuva... Tem que... Carar. Tem que ser uns confortos, mano. Também tem que... Esforçar, né? É um trabalho, como todos eles... Que joativo, né? O dia inteiro dentro de uma máquina... Derrubando madeira... Cortando... Mesma coisa sempre... Mas eu gosto! Tanto que me formei na engenharia florestal e... Não estou exercendo a função aí... Porque... Não... Está compensando, né? A questão do salário, né? Está compensando eu ficar aqui... Mas... Sempre peço... Oportunidade, né? Vai lá de cima, né? Se alguém acredita aí... Seria uma coisa... Que vale a pena, né? A gente vai, né? Nós também... Tem que pensar bem antes, né? Por enquanto... Descompensa, né? Por enquanto... Estamos... Feliz aqui... Lembrava quando... Pai e a mãe falavam... Estude... Estude... Daí... Estudei... Estudei... Na faculdade... Daí... Sempre trabalhando com máquina assim... Correria... Trabalhava um pouco... Até mais cedo... Ia pra faculdade... Estudava... Me formei... Daí... Agora... Eu não sei o que que eu digo pro filha, né? Se eu digo... Estude... Faça o que? Porque eu estudei... Estou aqui... E... Está compensando ficar aqui... Aí... Eu não sei se eu digo... Faça uma faculdade... Passa... Está complicado... Vamos ver o que copiar... Vai... Vai querer fazer, né? Não vou ir contra o que ele fez... Porque se não... Eu vou contra a mim mesmo... Tudo que eu fiz... Eu não sei... Sabe daqui... Tantas vontades... Que a gente não tem... Eu, na verdade, o meu sonho era ser músico, tocava guitarra, tinha uma banda de baile, a gente trabalhava e pegava os bailezinhos no fim de semana, e daí eu queria seguir na música, mas não deu muito certo. Daí, fui gostando, gostando da profissão, eu, hoje, sei o que gosto de fazer, que sei também, me compensa. Não é só trabalhar no que gosta também, tem que valer a pena financeiramente, trabalhar só por gostar, sei lá, também. No fim do mês daí, você não vai gostar muito, vai gostar de trabalhar, mas no fim do mês não vai gostar. É isso aí, moçada. Estrozeando um pouco aí, estou sozinho, sempre no mato aí. O jeito é conversar com a câmera, né? Beleza, então um abraço a todos, até o próximo vídeo.